Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixe seu like e compartilhe. Irmãos, nós estamos lidando nesses dias com uma geração que se conformou em ser morno, que se conformou com a mornidão, que não é quente, que não é frio, mas que se conformou a levar o evangelho da boa, vamos dizer assim. Não, querido, o seu evangelho precisa ser intenso. Porque eu vou te falar uma coisa. Aliança. Amém, querido? E tudo que tem uma aliança, ele precisa ser nutrido e regado. E eu tenho visto uma geração que se conforma em ser morno. Uma geração que vive tentando escapar da dor, do treinamento, da dor do aperfeiçoamento, porque aperfeiçoar dói, treinar dói. E eu e você precisamos estar submissos a isso. Por quê? Porque nós nunca mais vamos viver, do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais vou viver do meu jeito. E eu sempre pergunto isso. Se você queria viver do seu jeito, por que então que você entregou sua vida para Jesus? E você não vai conseguir viver do seu jeito. Não, não, pastor. Porque é impossível Aquele que já experimentou o dom de Deus Ele vive, ele consiga ser feliz fora disso É impossível, irmãos Essa semana eu li uma frase que eu achei muito interessante Dizia, às vezes dói como nunca Para não doer nunca mais Às vezes dói como nunca o momento que você está passando Mas é para não doer nunca mais Às vezes você está passando um momento difícil Mas esse momento é pedagógico E eu e você precisamos aprender Então, eu e você não precisamos compreender tudo Nós precisamos ter uma visão correta de Cristo Por que que Cristo me chamou para viver isso? E essa noite eu queria gastar esse tempo de culto Para trazer para a gente uma cosmovisão do reino de Deus Ou seja, o homem, a mulher que vive no reino de Deus Qual é a cosmovisão que ele precisa ter? Entregar para o Senhor os seus sonhos é fácil Por quê? Porque você não viveu ainda O difícil é entregar para o Senhor As suas culpas, as suas derrotas As suas decepções, os seus medos Porque é mais difícil Entregar o que você já viveu Do que o que você não viveu ainda É muito difícil Entregar o que você já viveu Onde você perdeu Onde você sofreu Onde você se decepcionou A gente está sempre tentando proteger esse lugar Para que a gente não passe por isso de novo E eu te falo Se isso não deixou coisas boas em nós Nós vamos ter que passar de novo A gente está sempre tentando proteger o lugar ferido E eu vou te falar E se isso não nos curou Nós vamos ter que fazer a prova de novo Querido Ele na igreja primitiva Jesus na igreja primitiva Ele não mandou Os discípulos Como ovelhas Ou melhor Como predadores Ele mandou como ovelhas Ele disse Vocês vão ser enviados como ovelhas Em meios De lobos Então Para você ter uma ideia A partir do momento Que você entrega a sua vida para Jesus E quer viver uma vida sadia Na presença de Deus Você não está aqui para ser predador Está aqui para ser presa É por isso que Senta todo mundo junto No mesmo lugar É por isso que é comunidade É igreja Porque é pedra ralando pedra Não é tijolos Fazer um altar de tijolos É fácil É tudo o mesmo naipe De pedra difícil Porque Ó Tem pedra redonda Tem pedra quadrada Tem pedra lascada Ih Tem pedra áspera E você vai ter que ir Uma encaixando na outra Até formar aquele altar O altar do Senhor É feito de pedra A igreja É pedra viva Não é feito de tijolos Se você ler Jeremias Eu creio que é Está na Bíblia Se você ler Jeremias Você vai ver uma coisa Que Deus não recebia Sacrifício Em altares de tijolos Só em altares de pedra Sabe o que eu aprendo aqui Que sacrifício Só é possível Com pessoas diferentes Porque É muito mais fácil Eu deixar a igreja Porque eu não concordo É muito mais fácil Eu sair do lugar Porque tem muita gente Eu vou Eu vou congregar em casa Eu vou buscar Deus em casa Não É na igreja Que nós somos aperfeiçoados Amém É na igreja Que nós somos aperfeiçoados Até cachorro Entrou aqui hoje Viu irmão E alguém me perguntou Por que o cachorro Não entrou na igreja Porque a porta está aberta E por que ele saiu Porque ele entrou Ele não vai ficar aqui para sempre Daqui a pouco Você vai embora também Amém Vai dar certo Esses tapetes baratos Que vocês compram Glória a Deus Então Na igreja É na igreja que eu sou tratado É na igreja que eu sou abençoado É na igreja Não deu Não Não tira Deixa aqui Que eu quero cair umas três vezes Aqui ainda Então é muito mais simples Você viver isolado E a Bíblia fala No capítulo 18 De provérbios Que quem busca O isolamento Quem se isola Busca a sua própria ruína E insuje-se Contra a verdadeira sabedoria Aquele que se isola Ele busca a sua própria ruína Agora nem eu posso errar O versículo Que eles botam ali atrás Né Então ele insuje-se Contra a verdadeira sabedoria Por quê? Porque a sabedoria de Deus Não é bom que o homem esteja só A narrativa negativa Da criação É não é bom que o homem Esteja só Isso não serve só Para casamento Isso é a unidade do corpo É um curando o outro Trabalhando no outro Então eu e você Precisamos viver Uma cultura de reino E a cultura de reino É coletividade Irmãos Esse texto aqui Ele representa Para mim Uma cosmovisão Porque Como assim pastor? Uma cosmovisão Que você tem Do evangelho É que vai governar você O que você vê Quando você olha Para frente O que é que você vê? O que é que você espera Do mundo? O que é que você espera De Cristo? O que é que você espera Da igreja? O que é que você espera Irmãos? Por quê? Porque Porque você tomará Decisões de acordo Com a sua cosmovisão Qual é a cosmovisão Que você tem Do evangelho? Deixa eu te explicar Isso melhor Aquela irmã querida Chamada Madre Teresa De Calcutá Uma mulher que viajou Para os lugares Mais pobres da terra Uma mulher que cuidava De leprosários Um dia ela chega Em Nova York Ela olha Para aqueles prédios E ela solta Uma frase Que ficou conhecida No mundo Eu nunca vi Um lugar tão pobre Como esse Por quê? Porque a cosmovisão Dela era moral Não era material Então o que é que Te impressiona? São coisas Ou são vidas? O que é que Te impressiona? Porque é fácil Às vezes Impressionar Pessoas ambiciosas Quem você acha Que cai no conto Do bilhete premiado? É o ambicioso Irmão Porque o ambicioso É fácil Você Impressioná-lo Mas aquele que tem Uma cosmovisão espiritual Que ele espera Algo além Deste mundo E Jesus Deixou claro Para os seus discípulos Ele disse Olha Vocês que deixaram Tudo por mim Vocês verão E ganharão Cem vezes mais Nessa vida E na vida Que está por vir Sabe o que Jesus Está dizendo? Não espere Só dessa vida Porque o homem Que espera só dessa vida É o mais miserável Dos homens A vida não termina Quando Deus Tirar o seu fôlego De vida Para mim A vida vai começar ali É como se você Estivesse fazendo Um vestibular agora Irmãos E se você For bem no cursinho Você vai viver A vida eterna Com Cristo Aleluia Aleluia Então qual é A cosmovisão Que eu tenho da igreja Eu vou lá Domingo Me reúno Fago duas horas e meia Fico lá Depois a gente vai comer Lanche E vamos para casa Em segunda vida Continua É a vida que segue Não irmãos Não A cosmovisão Que eu tenho Do reino de Deus Ela vai Ela que vai ditar As decisões Que eu preciso tomar E qual era a visão Que governava A vida de Jesus Desde 12 anos de idade E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem E ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes Desde 12 anos Jesus Um dia Eles estão em Jerusalém Seus pais Eles se perdem Dos seus pais E eles acharam ele Foi dois ou três dias Depois E ele estava No meio de doutores No templo lá E a mãe Meu filho O que você fez isso Ele disse Por que você estava Me procurando Qual era a cosmovisão Que governava ele Tratar dos negócios Do meu pai Desde 12 anos Ele já tinha uma visão Uma cosmovisão Eu estava tratando Dos negócios Do meu pai José e Maria Chegaram E eles se submetem A Bíblia diz Que ele segue os pais E é submisso a eles O que é que eu aprendo aqui Ele tinha uma cosmovisão Mas ele sabia Que ainda não era o tempo Ele estava submisso A pai e mãe Ele estava submisso Aos seus líderes A sua família Ei, Deus tem algo com você Talvez ainda não é o tempo Mas já está escrito Meu irmão Deus tem algo com você E talvez ainda não é o tempo Mas já está escrito Se prepare Porque a qualquer momento Você entra na água O Espírito vem sobre você Ativa o que tem aí dentro E tudo que tem aí dentro Vem pra fora E você passa a andar Numa velocidade Que você nunca Doura a sua vida Alguém dá uma glória A Deus Aí você fica Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Eu era criança Eu me lembro Hoje eu me lembrei Disso lá em casa Eu me lembrei Disso lá em casa Eu era menino Tinha oito, nove anos Nós brincavamos Na casa do meu vô O senhor Noca E a dona Moringa Meus avós Eles eram presbiterianos Nós amarrava o fio de ferro Na cadeira E ficava brincando de culto Abri o inário E ficava cantando Hinos do inário E era muito bom Abrir a Bíblia Na casa do meu vô Porque sempre tinha dinheiro dentro E eles já estavam mais velhos E eles esqueciam Do dinheiro dentro E agora a gente já tinha dinheiro Para oferta também A gente já estava brincando Eu saí dali Me perdi Meus pais se separaram A gente se perdeu nas drogas Mas tinha uma cosmovisão De reino lá dentro Irmãos Estava lá dentro E um dia Que as águas se abriram Para nós Nós entramos nelas E o Espírito Santo veio Eu quero dizer para você Que já está tudo aí dentro Por favor Não é porque não está acontecendo agora Jesus estava lá Dando um show Aos epicureus Dando um show de teologia Falando coisas inefáveis Fazendo perguntas Que aqueles homens ficaram Uau Esse menino só tem 12 anos Mas quando o pai e a mãe chegam A Bíblia diz que ele vai embora Com o pai e a mãe Se submete a eles Estava dizendo Eu sei o que vai acontecer Ainda não é o tempo Um dia ele sai Entra no Jordão O Espírito vem sobre ele E agora A palavra muda Ele diz Não ouve mais ali Ouve aqui Não está mais lá no templo Agora Esse é meu filho amado A palavra está com ele agora Ouve ele Ei Se prepare Não é porque não está acontecendo agora Não desista Porque não Não está acontecendo Ei A realidade É o que está dentro de você Não é o que está fora de você E você nunca vai viver Nada aqui fora Sem viver aqui dentro Primeiro Você tem que acreditar No que você carrega Para depois você desfrutar O que você vai viver É Dá glória a Deus Sair Aleluia Aleluia Eu sempre acreditei Quando nós voltamos para Jesus Com 28 anos Hoje eu tenho 57 Faz 29 anos Eu sempre acreditei Eu acreditei Quando eu era só uma bicicleta Eu acreditei Quando eu entrava Tinha que entrar pela catraca Pela catraca do ônibus Pedi para o cara Deixar eu descer por trás Porque eu não tinha dinheiro Eu acreditei Não estava acontecendo Nada aqui fora Mas a cosmovisão Estava aqui dentro Porque a cosmovisão Que você tem do reino de Deus Você vai tomar decisões por ela Se você desistir agora Você vai tomar decisão por ela Está aí dentro Cutuca alguém que está no seu lado Diga, está aí dentro Muitos confiam em seus carros Eu confio no Senhor Pois tenho um selo em meu peito Que clama só Que clama só Por você Muitos confiam em seus carros Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Pois tenho um selo em meu peito Que clama só Por você Eu confio no Senhor Por você Eu confio no Senhor Sou como um homem peregrino Em terra distante Sou como um homem que tem tudo Mas espera por algo maior Eu sou Só a Deus 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 Só a Deus Eu sou Nem milhares de anjos vão tirar meus olhos Nem milhares de anjos vão tirar meus olhos Do meu amado, do meu amado, do meu amado Eu senti, o ambiente mudou aqui Sim, o ambiente é profético A mesa está posta e o ambiente é profético Pegue o que é seu Pegue o que é seu nesse ambiente profético Eu senti que mudou algo aqui Ei, Jesus Aleluia 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 Ó Cosmovisão não é só o que o Senhor tem para a tua vida É o que Ele tem para a tua geração através da tua vida Eu creio, eu creio Cosmovisão não é só o que Ele tem para a tua vida É o que Ele tem para a tua geração através da tua vida Então quando Ele te levantar, fique esperto Porque isso não tem a ver com você Tem a ver com a tua geração E com a geração que há de vir Aleluia Alguém está me entendendo aqui Por isso se a sua visão inclui só você Ela não é de Deus Sua visão não pode incluir só você Ela não é de Deus quando ela inclui só você Aham Mudou aqui o tempo Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado Aleluia Aleluia Mudou aqui Mudou aqui O ambiente é profético Deus trouxe você aqui Deus trouxe você aqui para ouvir isso Aham Uhum É, o ambiente é profético O mundo está preparando você para viver uma cadeia de domínio, irmão Nós estamos sendo preparados para que sejamos dominados pelo comércio Pela indústria Pela mídia Pela cultura Pela ideologia política Pela ideologia de gênero O mundo está tentando controlar a sua vida Está tentando preparar a sua mente para um ambiente de domínio, de controle Uma cadeia de domínio que determina o que você vai ser, o que você vai ter e o que você vai fazer O sistema treina você para uma cosmovisão materialista Ou seja, você precisa ter aquilo O sistema vem treinando as pessoas para ter uma cosmovisão materialista Ah, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz Ah, você vai ver, você vai chegar ali E você vai ver que felicidade não é aquilo Eu vou falar para você, eu já estive em mais de 50 nações pregando o Evangelho Eu já preguei em ambientes para mais de 100 mil pessoas E tudo que eu queria no começo quando eu ia ir assim nos convertemos Eu queria ser um pregador Eu vou pregar no ginásio, eu vou pregar no estádio, eu vou pregar nas nações Nós já viajamos o mundo, irmãos, pregando o Evangelho Já vimos auditórios hindus Já muçulmanos Idólatras Mas não tem lugar ainda mais precioso de se estar sozinho com Ele O lugar mais precioso de se estar é sendo ministrado por Ele Porque pessoas podem te aplaudir, podem te reconhecer Mas nunca te darão o que só Ele pode te dar O que só Ele pode te dar O que só Ele pode te dar E tem uma coisa que Ele pode dar que ninguém ou outro pode dar É nova vida, novo tempo, novo começo Vida eterna, só Ele pode fazer isso por você e mais ninguém Sim Só Ele pode fazer Sim Segura Uma cosmovisão para consumirmos mais do que precisamos Comer mais do que precisamos Ter mais do que o necessário Isso é uma cosmovisão materialista, sistemática Que quer treinar sua mente e sua alma para viver dessa forma Sabe Bota aqui para mim 1 Samuel Capítulo 4 1 Samuel capítulo 17 Versículo 4 Deixa eu mostrar uma coisa para você Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro Cujo nome era Golias Digate Da altura de 6 côvados E um palmo Trazia na cabeça um capacete de bronze E vestia uma couraça de escamas Cujo peso Era de 5 mil ciclos de bronze Um Trazia caneleiras de bronze Nas pernas E um dardo de bronze Entre os ombros Astes na sua lança Era como o eixo Do tecelão E a ponta da sua lança De 600 ciclos de ferro Adiante deles Ia O escudeiro Por que que está tudo escrito isso aí? O capacete dele era assim A espada dele era assim Meu Deus As ombreiras A couraça Meu Deus Você viu o tamanho dele? Por que que a Bíblia declara tudo isso? Porque alguém viu E fez questão de anotar E todo mundo olhava para aquele homem e só via isso Bronze para todo lado Altura, expansão, quiomão Ninguém vai vencer esse cara Aí chega o menino de fora E consegue ver o que ninguém consegue ver Versículo 7 Bota aqui para mim o versículo 7 Ou melhor, o versículo 26 Perdão Coloca o versículo 26 aqui para mim Vieram Não, o versículo 26 Não é o capítulo 26 Capítulo 17 O versículo 26 Então falou Davi aos homens Que estavam consigo Dizendo Que farão aquele homem Que ferir a este filisteu E tirar a fronte de sobre Israel Quem é, pois, esse encircunciso filisteu Para afrontar o exército do Deus vivo Todo mundo viu o exército Todo Bota lá Bota lá Só muda quando eu pedir Todo mundo viu a couraça Viu o escudo Viu o capacete Viu a espada Mas o Davi Viu o que ninguém viu Que ele era encircunciso Davi disse Ele não tem pai Do que adianta ter tudo aquilo Para mostrar E não ter paternidade Quem é esse encircunciso? Davi viu que ele era encircunciso Sabe como chama isso? É você ver o que ninguém vê Você está assustado Porque está vendo coisa Que todo mundo está vendo Mas você tem que ir além Você tem que ver o que ninguém vê Se você quer viver O que poucos vivem Você não pode fazer O que muitos fazem Sabe Davi olhou para aquele homem Ele não viu o capacete Ele não viu o tamanho Ele não viu a espada Tanto é que ele pegou a espada do cara E arrancou a cabeça dele depois Beto ele não viu nada Ele disse esse cara Não é encircuncidado Ele não tem paternidade Do que adianta ter tudo isso E não ter paternidade Depois que Davi derruba E mata o gigante Davi vem com a cabeça do gigante E com a espada na mão Saúl faz uma pergunta para Abner Saúl pergunta assim De quem é filho esse menino? Ou seja Não tinha nada para mostrar O menino chegou lá De Stilingue De Havaiana De Conga Quem já usou Conga Quem sabe que é horrível Você ia para a escola de Conga Que o negócio esquentava Na frente Derretia os dedos da gente Davi não tinha nada para mostrar Mas Saúl percebeu Que ele tinha paternidade Sabe o que é cosmovisão? É você saber quem você é aqui dentro Cosmovisão É você saber que você é crente em Jesus Cristo Mas eu não tenho um carro Mas você não precisa ter agora Talvez não é o momento de você ter Ah, mas eu não tenho nada Não apareço Mas o diabo sabe quem você é Ele sabe quem você é Porque quando você abre a boca Ou estende a mão O ambiente muda E sabe por que o ambiente muda? Por causa da cosmovisão Daquilo que você carrega E você entende que aquilo que Deus te deu Não tem a ver só com você Tem a ver com o propósito de Deus Irmãos Do que adianta ter escudo Ter espada Do que adianta Do que adianta ter Ferrari E não ter vida? Do que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma? Do que adianta? Aleluia Quando começou a pandemia Eu estava lendo uma reportagem Da filha do dono do banco Safra Que morreu na pandemia O dono do banco morreu na pandemia Ela escreveu assim no seu Twitter Tudo que meu pai queria Era respirar E todo o dinheiro que nós temos Não pôde comprar o ar Para o meu pai Eu li para aquela mensagem Ali no Twitter E pensei Deus Só o Senhor é o dono da vida Sabe irmãos Do que adianta? O homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Uma vida semelhante a de Cristo Irmãos Uma vida sem sofrimento Não tem nenhuma semelhança com Cristo Uma vida sem passar poucas e boas Não tem nenhuma semelhança com Cristo Cristo não prometeu vida boa para ninguém Ele só disse Eu estarei com você todos os dias E você pode estar passando no vale Da sombra da morte Mas se ele prometeu Que ele ia estar com você todos os dias Pode olhar para o lado Ou pode olhar para cima É melhor olhar para baixo Não, é melhor olhar para cima Porque abaixo de você não tem nada Mas acima tem Olha para cima E você vai ver Porque isso ele prometeu Você Eu vou estar lá Luiz Depois de superar o sofrimento O seu coração vai estar cheio de compaixão O seu coração vai estar quebrantado Por isso Quando a pessoa começa a passar dias difíceis Ela perde a visão Ela perde a noção Porque ela não sabe o que fazer Puxa, eu vivi até aqui Ganhei dinheiro Fui abençoado E agora? Vou morrer assim? Não bebê Você não vai morrer Fica tranquilo Descansa Descansa Guarde seu coração Porque quem está vivo Nunca Nunca morrerá Agora você precisa ter uma cosmovisão Do que é vida Do que é vida eterna Senão a sua vida vai se prender Somente em alguns anos A Bíblia diz que a vida do homem É de 60 a 70 Alguns por sua robustez Chegam a 80 O que passar disso É canseiro e enfado Então esse é o limite Mas a Bíblia diz que Na sua velhice ainda darão frutos E serão viçosos e florescentes Amém irmãos? Agora a sua vida não termina Quando Deus tira o fôlego de vida Se você tem uma cosmovisão de continuidade Amém? O que o sofrimento me ajuda? Ele me ajuda a ficar melhor Eu fico mais doce Doce como mel Eu fico mais doce Seu coração vai estar mais cheio de compaixão Seu nível de perdão aumentará Você não vai ser mais comido vivo pela culpa Amém? Você não vai mais ser comido vivo pela culpa Porque a culpa vai bater Amém? Mas a couraça de injustiça do Senhor Vai te cercar e te guardar Irmãos Guardem isso no seu coração Talvez você não acredite dessa forma Talvez você tenha outra forma de crer E eu respeito Mas não concordo O que aconteceu Me tornou no que eu sou Então o que aconteceu Precisava ter acontecido Foi bom ser afringido Para que eu aprendesse a guardar os teus decretos O que aconteceu comigo Me tornou em quem eu sou Então o que aconteceu comigo Era necessário ter acontecido Tudo o que aconteceu Tinha que acontecer Para eu me tornar Quem eu me tornei A Bíblia diz que nós temos O ministério da reconciliação Depois você lê Segunda Coríntios No capítulo 5 Versículo 13 a 21 Ele nos reconciliou Com ele Então se ele Se isso tudo é para me reconciliar Com ele A ferida é necessária A ferida é necessária A alma precisa ser ferida O corpo precisa ser ferido O espírito não Porque o espírito está pronto O espírito está pronto Irmãos Mas a carne é fraca É uma ilusão Você achar que O estado natural Correto de Deus A uma pessoa É viver sem ferida E sem sofrimento Não tente espiritualizar A carnalidade Não tente Está mal Está mal Você tem o direito De ficar mal Tomara que não seja hoje Mas você tem o direito De acordar mal Você tem o direito De não estar bem Naquele dia E como é que eu faço? Quando você está alegre Celebre Quando está triste Aprenda Aprenda Fecha a boca Fica quieto Se você quer usar um colete Não adianta, irmão Vou mergulhar Vou usar um colete Para não naufragar Vou botar um colete Para não tomar bala Vou proteger O meu fracasso Vou me proteger Do fracasso E da mágoa Querido Quem faz isso Certamente Não conhecerá O verdadeiro amor De Deus Se nós não sabemos Quem nós somos Nós não vamos fluir Como devemos Se eu não sei Quem eu sou Eu nunca vou fluir Como eu devo Agora Quem eu sou Está naquele Que me criou Eu não descubro Quem eu sou Olhando para mim Eu descubro Quem eu sou Olhando para ele Porque nele Está a minha identidade Foi ele Quem me criou Então para mim Conhecer Eu preciso Conhecê-lo primeiro Senão eu vou Estar sempre Querendo ser Uma coisa Que eu não sou Mas quando Eu olho para ele Olharam para ele E foram iluminados E os seus rostos Não ficaram Confundidos Porque quando você Olha para ele Primeiro Ele te organiza Naquilo que você Tem que ser Que você tem que ter E que você tem que fazer Meu irmão Isso é evangelho Pastor Mas eu tenho muito orgulho Eu também Eu também tenho Bota aqui para mim Tiago Capítulo 4 E versículo 1 Aleluia Você está bem? Está tudo bem? Isso Dá uma relaxada Quer ficar de pé Para mexer um pouco? Não? Está tudo bem? Tiago 4 1 Diz assim De onde procedem As guerras e contendas Que há entre vós? De onde Senão dos prazeres Que militam Na nossa carne Na vossa carne? Cobiçais e nada Atendes Matais e invejais E nada podeis obter Viveis A lutar E a fazer guerras Nada atendes Porque não pedis Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para esbanjardes em vossos prazeres Infiéis Algumas tradições diz Adúlteros Não compreendeis Que a amizade do mundo É inimiga de Deus Aquele pois Que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Ou supondes Que em vão afirma As escrituras É com ciúme Que por nós Anseia o espírito O que está escrito aqui? Que o espírito Tem ciúme de mim Quando você trai ele Por alguma outra coisa Ele tem ciúme Querido né irmão? Que querido né? Ele tem ciúme Aleluia Que ele fez habitar em nós Antes ele dá maior graça Pelo que diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Sujeitai-vos portanto a Deus Mas resisti ao diabo E ele fugirá de vós Ninguém consegue resistir ao diabo Sem primeiro se sujeitar a Deus Ninguém vai conseguir vencer Satanás Sem primeiro se sujeitar a Deus Vamos lá Oito Chegai-vos a Deus Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre De ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos Lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza É, ele está dizendo Afligi-vos Volta lá, volta lá Volta lá no nove Afligi-vos Lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Vai Humilhai-vos na presença do Senhor E ele vos exaltará O onze e o doze ainda Irmãos, não faleis mal Ah, aqui não devia ter postado, né? Oh Oh Irmãos, não faleis mal um dos outros Aquele que fala mal do irmão Ou julga seu irmão Fala mal da lei e julga a lei Ora Se julgas a lei Não és Observador da lei Mas és juiz E há um só legislador E juiz Aquele que pode salvar E fazer perecer tu Porém, quem és Que julgas o teu próximo? Oh irmão Você pode repetir o uau? Glória a Deus Que uau bonito, irmão Glória a Deus Pastor Mas como é que eu detecto O orgulho em mim? Irmão Orgulho é que nem mau hálito Quem tem não sabe que tem E sabe quem é que tem mau hálito? Quem não tem amigo Pra olhar pra ele e dizer Cara Vai escovar o dente Quer uma balinha? Porque se você tem amigo Você não tem mau hálito E quem é que tem orgulho Quem não tem amigo? Porque se tem amigo O amigo confronta Eu disse Cara, para Você é orgulho É orgulho Como é que eu detecto O orgulho Que vive em mim? Primeiro Quer notar? Quando você melhorou Sua performance Mas não a sua busca Você ficou bom Em tudo que você faz Pra Deus Paulo disse Que deixava tudo Pra ganhar a Cristo Paulo já fazia Tudo pra Deus Ele disse Que eu deixo tudo Por causa de Cristo Filipenses 3, 7 e 8 E ele chama Ele chama o resto De refugio Então quando você Buscar o Senhor Não busque E não pergunte Até quando Busque até Até nada mais importar Pra você Do que a Cristo Quando é que eu sei Que a minha busca Está dando resultado Quando eu buscar Até nada mais se importar Até ele ser prioridade Isso não vai me tornar É Como chama? É Uma pessoa assim que é Fanático? Não Pode ficar tranquilo A religião te torna fanática O amor de Deus não Amém? Você está melhorando Sua performance E sua busca E não a sua busca Você está quebrando Recordes toda semana De jejum De oração De ir ao monte Cara você ficou bom Pra caramba Mas a sua busca Por Cristo Por amor a Cristo Ela não alterou em nada O que alterou Foi a sua performance O seu serviço Seu coração está orgulhoso Porque melhorou A sua performance Mas o seu coração Não tem a mesma paixão Por Cristo Deus não quer Que eu busque Ele quer que eu queira Buscar Eu tenho que querer Ele Não é só ir É ir porque eu quero Amém? Buscar compaixão Sem distração Com paixão Sobrenatural E o pior Práticas espirituais Podem produzir arrogância As pessoas evangélicas Pseudos evangélicas Que eu conheço Que são mais arrogantes São aqueles São aqueles que tem Mais práticas espirituais Depois você lê Eu não vou ler Porque tem 23 versículos É Mas depois você lê Colossenses Capítulo 2 Inteiro Estuda na sua casa O capítulo 2 Dever de casa Pra domingo Colossenses Capítulo 2 Estude na sua casa Você vai ver ali O cuidado Que eu preciso ter Cuidado com o que Vos ensina Paulo está ensinando Em Colossenses Ele está dizendo Não use sacrifício Da carne Pra gerar espiritualidade Carne não se sacrifica Se mata Então não adianta Você sacrificar a carne Pra gerar espiritualidade Não adianta Se a santidade Que nós alcançamos É só fruto Do nosso esforço E da nossa performance Isso não é santidade É orgulho religioso Amém, irmãos? Amém, irmãos? A paz do Senhor, meus irmãos Gostou da mensagem? Deixa seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei para você É só clicar no link E Deus o abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto